A gente sabe que a NBA é amada aqui no Brasil e sabendo disso a gente resolveu criar um espaço especial para todos os fãs de basquete do país. Impossível desassociar o estilo a um jogador da NBA. Muitas vezes o jeito de se vestir é muito parecido do que vemos em quadro. Iverson talvez seja o melhor exemplo. Foi ele quem quebrou o protocolo e colocou sua personalidade além da regata. Um jogador irreverente, ousado, muito inovador. Com o passar das cestas, o resultado não poderia ser diferente. Todos os amantes do basquete queriam usar a camiseta do Iverson, o tênis do Kobe, o boné do Lebron ou até mesmo uma regata dos Looney Tunes. A moda pegou, se espalhou pelos Estados Unidos, atravessou o oceano e, óbvio, chegou aqui no Brasil. E se já era normal achar a cultura do basquete passeando pelas ruas, agora ficou ainda mais fácil. A NBA inaugurou a maior loja da América Latina na cidade de São Paulo. São 1.500 metros quadrados de pura contemplação ao esporte. E é claro que o jogador mais importante não podia faltar na maior loja voltada para a NBA da América Latina. Lebron James, Chris Paul, Antetokounmpo? Não. Eu estou falando de ninguém menos que Larry O'Brien, a peça mais cobiçada do basquete mundial. Mas a que mais me chamou a atenção é desse cara aqui. Reconhece na foto? Giannis Antetokounmpo, atual campeão da NBA. Duas vezes MVP da NBA e atual MVP das finais. Se liga no tamanho da raquetada desse cara. É claro que alguns itens da loja têm valor inestimável. Nem tente perguntar quanto vale esta regata de Michael Jordan autografada pela lenda do basquete. Impossível não gostar da experiência. Todo mundo achou algo especial, inclusive peças de arte. Ah, que eu levaria o quadro com a bola de basquete, o grafite do cobra. E é verdade, tem gosto para todo mundo mesmo. Se eu pudesse escolher alguma coisa para deixar na minha casa, eu queria o tênis do Shaquille O'Neal. Queria agradecer aí a confiança do treinador, da torcida que estão me dando esse apoio para conquistar os três pontos. Não, conquistar os três pontos é outro esporte. Fazer bola de três pontos e conquistar a vitória. Você achou realmente que eu ia sair de casa, vir até a loja da NBA, vestir meu melhor tênis e não entrar na quadra? Achou errado. É Danilão, normalmente você está numa posição fácil, não que seja fácil comentar, mas de longe às vezes parece mais fácil do que realmente é. Mas para você de fato é bem fácil. Só que agora eu quero ver você que está aí acompanhando no Twitter, no Instagram, Marco Danilo. Se ele fizer alguma coisa de prego aqui dentro da quadra, que eu quero ver todo mundo hashtag corneta Danilo. É isso aí, é isso aí. E realmente é mais tranquilo comentar do que jogar. Mas aqui é meu habitat natural. O legal está revendo muitos amigos, ex-atletas. Está aqui na inauguração dessa mega loja também, é sensacional. Vamos ver o que dá para fazer, né? Dá para brincar um pouquinho, matar uma bolinha de três para o meu amigo Álvaro José. Então é isso, vamos ver o que o Danilão... Olha lá, a bola segue o craque, não tem essa. Eu, ele falou que vai tentar fazer uma bola de três. Eu garanto uma bola de três. Só faltava esse encontro não acabar na quadra. Deu para ver que o Rafinha Bastos é um excelente comediante. O Paulinho Boracini está no NBB aos 36 anos por um motivo. Que a Alessandra não foi campeã mundial em 94 por um acaso. A Yara, por exemplo, foi só para trocar uma ideia no banco de reserva mesmo. Mas eu, como sou um cara de palavra, está aí, minhas bolas de três pontos. Isso mesmo, bolas, no plural. Não é só meu nome que é parecido com o do Steph Curry, não. O gatilho também vai muito bem, obrigado.